Dorme o gato, corre o rato e foge o pato Fui ao mercado comprar café Veio a formiguinha e subiu no meu pé E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa Veio a formiguinha e subiu na minha coxa E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar limão Veio a formiguinha e subiu na minha mão E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girimum Veio a formiguinha e subiu no meu bumbum E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz Veio a formiguinha e subiu no meu nariz E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha e subiu no meu nariz Mas a formiguinha não parava de subir E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Matou e Fifi Fifi, Fifi Fifi, Fifi Fifi, Fifi Fifi foi à feira sem ter nada pra comprar Comprou uma cadeira para uma, vou sentar Uma boa se sentou A cadeira arrebentou Coitado de uma boa Foi parar no corredor Fifi se assustou Será que uma boa se machucou? Não! Fifi voltou à feira Comprou cola e a cadeira consertou Fifi, Fifi Fifi, Fifi Fifi foi à feira sem ter nada pra comprar Comprou uma cadeira para uma, vou sentar Uma boa se sentou Uma boa se sentou A cadeira arrebentou Coitado de uma boa se sentou Coitado de uma boa foi parar no corredor Fifi se assustou Será que uma boa se machucou? Não! Fifi voltou à feira Comprou cola e a cadeira consertou Fifi, Fifi Fifi, Fifi Fifi e Mabou Mabou e Fifi Mabou e Fifi Pela rua abaixo vai uma formiga Uma mão no braço e a outra na barriga Pela rua abaixo vai um jacaré Uma mão no ombro e a outra no pé Pela rua abaixo vai uma abelha Uma mão na perna e a outra na orelha Pela rua abaixo vai uma perdiz Uma mão na testa e a outra no nariz Pela rua abaixo vai uma formiga Uma mão no braço e a outra na barriga Pela rua abaixo vai um jacaré Uma mão no ombro e a outra no pé Pela rua abaixo vai uma abelha Uma mão na perna e a outra na orelha Pela rua abaixo vai uma perdiz Uma mão na testa e a outra no nariz Pela rua abaixo vai uma perna e a outra no galiz Uma mão na perna e a outra na orelha Uma mão na perna e a outra na orelha Mato e Vivi Mato e Vivi Mato e Vivi Mato e Vivi